Hahahaha Babi, vamos falar da história do Toron? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, voltou a travar um embate com advogados durante o julgamento de um agravo regimental na sessão da primeira turma, na última terça-feira, dia 2. Essa não é a primeira vez que o ministro nega ampla defesa em agravos internos com base em uma norma editada pela primeira turma sob relatoria do próprio Moraes, que também é o atual presidente do colegiado. Ao chamar a pauta para julgamento e indicar a passagem da palavra para o ministro Cristiano Zanin, responsável pela decisão alvo do agravo regimental, Moraes foi interrompido pelo advogado do caso que se dirigiu à tribuna e pediu para fazer a sustentação oral. Abre aspas. Conheço a posição da turma, mas tendo em vista que se trata de um tema de relevância nacional, queria suscitar a questão para que houvesse sustentação oral, fecha aspas, disse o advogado. Em resposta, Moraes negou o pedido com base em decisões da primeira turma e do plenário do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, o advogado e membro do Conselho Federal, da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Alberto Toron pediu a palavra para argumentar em favor do colega. Toron citou a legislação vigente, que regula a matéria em sentido contrário à decisão da primeira turma e garante a sustentação oral dos advogados. Como a lei que regula o tema é anterior à decisão, Toron reivindicou que o entendimento mais antigo fosse aplicado ao caso. Aparentando irritação, Alexandre de Moraes interrompeu o advogado Toron. Abre aspas. Se toda vez agora que houver um agravo regimental, Vossa Excelência, sabendo que não há sustentação oral, viera à tribuna, nós realmente vamos complicar a questão. Já é pacífico isso. Fecha aspas. Terminando, Pavi, imediatamente o advogado disse que o tema, abre aspas, é de maior relevância. Fecha aspas. E que o STF, abre aspas novamente, só se eleva ouvindo outras vozes. Fecha aspas. Mas o apelo foi ignorado por Alexandre de Moraes, Pavi. Claro que ele ignorou um apelo. Óbvio que ele ignorou. Ele ignora a lei. Ele ignora a Constituição. Ele ignora a democracia. Ele ignora o bom senso. Ele ignora a decência. Ele ignora absolutamente tudo o que presta. E veja, ele faltou com o respeito. Não foi com um advogado. Foi com um advogado, mas não um advogado qualquer. Ele faltou com o respeito. E, de certa forma, ao dar de ombros com os argumentos, argumentos jurídicos sólidos, incontestáveis a ele. Ele ignorou, ele humilhou o maior criminalista vivo do Brasil. Ele ignorou o professor doutor Alberto Zacarias Toron. Ele ignorou um dos maiores gênios do direito brasileiro. Um dos advogados criminais. Um dos, não. O advogado criminal mais preparado deste país. Ele levou para a lata do lixo. E muito educado que o professor Toron é. Muito cortês e gentil. E ele deve, como fez, através dessa fala transcrita, ter salientado tal advertência com uma cordialidade que eu, muito louco, não seria capaz de ter. Mas ele, porque, além de ser um ser humano maravilhoso, é o melhor advogado criminalista que existe no Brasil. É o mais aclamado professor em direito penal que existe nesse país. Tem muito mais experiência em matéria de direito criminal que qualquer ministro ali do Supremo Tribunal Federal. Em matéria de direito criminal, o professor Toron tem mais experiência e mais conhecimento que todos os 11 ministros juntos, somados. O professor Alberto Zacarias Toron é um brasileiro, um jurista, com notável saber jurídico. Não há no Brasil, não existe um estudante de direito, ou um advogado, ou um juiz, ou um promotor, que não saiba quem é o professor Alberto Zacarias Toron. Aí vem um sujeito, que, aliás, fontes, e eu as confirmei, me relataram que o Alexandre Moraes esteve na Universidade de São Paulo para exigir o cargo de professor titular na faculdade de Direito, do Largo São Francisco. Quero ver, quero assistir se a USP vai manter um brilho de dignidade, pelo menos a reitoria, se o corpo docente da faculdade de Direito do Largo São Francisco vai manter um brilho de dignidade. E estou fazendo aqui uma crítica científica, que eu li, e é uma porcaria. não estou falando nenhuma besteira, não. É uma tese juridicamente juridicamente inviável. Juridicamente não serve, e aquilo que não serve é uma porcaria. portanto, vamos ver. A saber, ele vai fazer a sustentação oral da sua tese de titularidade, aquela tese que o Paulo Figueiredo fez uma análise bastante arguta e descobriu. E percebam, não vou dizer aqui que não foi escrita por ele, só vou dizer aquilo que o documento comprova. a tese de titularidade ela foi salva no computador do Levi, que é assistente do Alexandre de Moraes, lá no Tribunal Superior Eleitoral. O Levi, aliás, para quem não se lembra, que foi por um período advogado-geral da União do Bolsonaro. E quando foi advogado-geral da União do Bolsonaro, foi aquele advogado-geral da União que disse ao Bolsonaro vai com tudo. Tentando criar ali uma certa cena, um certo clima de vai, deu golpe. Mas essas palavras foram do Levi. Levi que trabalha no TSE, que é assessor do Alexandre de Moraes, e em cujo computador foi salva a tese de titularidade do Alexandre de Moraes. Aí eu me pergunto, onde é que ela foi escrita? Por que que ela foi salva ali? Por quê? Isso merece uma análise. Da mesma maneira que merece a análise, as acusações de plágio. Merece a análise. não estou dizendo que houve, mas estou dizendo que existem consistentes demonstrações de falha técnica, de ausência de citação de autores. E se há uma falha técnica, segundo as normas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, um sujeito que não sabe a técnica da citação de uma obra não serve para ser professor titular de uma universidade pública no Brasil. Não pode. Então vamos ver se ele vai se tornar titular ou não. Porque ele foi fazer uma visita, não sei se ele foi prestar uma visita, ou se ele foi prestar a qualquer outro papel. Eu sei que ele foi até a reitoria da USP e falou com o reitor. Provavelmente é sobre a sua titularidade. E a arguição da titularidade, e para quem não sabe, as arguições são públicas. Então a arguição do Alexandre de Moraes provavelmente vai ser lá no Largo de São Francisco, agora, no dia 12 de abril. Eu só não vou porque eu estou em Portugal. Porque se eu não estivesse em Portugal, eu ia assistir a arguição oral. Ah, ia. Mas é no dia 12 de abril. Agora, dia 12 de abril. Se não me engano, é sexta-feira que vem. Daqui uma semana. Sexta-feira que vem. Então o Alexandre de Moraes é este sujeito que mandou, de certa forma, calar a boca, que silenciou o maior jurista em direito criminal do país. sem nenhum remorso, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma consideração, por toda consideração que merece o Toron. Ele sabe que é mais engraçado, Pitoli, o mais engraçado nessa história toda, e isso vocês não viram em nenhum outro programa porque eu não falei isso pra ninguém. O mais engraçado, Pitoli, é que o Alexandre Moraes ele chamou pra ser assessor, mais uma vez, juiz, assistente no gabinete dele, o desembargador Ayrton Vieira, que é o desembargador que me processou nos juízos criminal e civil, porque eu me revoltei com o teor do relatório e voto de um julgamento, em que ele foi relator e foi acompanhado pelos desembargadores colegas, num processo que corria em sigilo, dizendo que absolve o senhor septuaginário, porque ele não devia ficar preso, afinal de contas, a menina de 13 anos parecia que tinha mais de 13 porque já usava drogas, álcool e já era sambada no sexo. As palavras dele foram já não era mais jejuna em matéria de sexo. Esse sujeito, logo após me processar, foi convocado de volta ao gabinete do Alexandre Moraes. E lá ele está. E, provavelmente, como ele é o juiz, assistente de instrução do Alexandre Moraes, pudesse, talvez, haver alguma conexão desse juiz que é assessor do Alexandre Moraes. E, nesse processo criminal que esse assessor do Alexandre Moraes moveu contra mim, eu sou representado pelo professor Alberto Zacaria Toron. e é claro que isso é de conhecimento do ministro Alexandre de Moraes. O que é mais grave porque mostra que o Alexandre de Moraes ele sequestrou não só o STF, como ele sequestrou o rótulo de justiça para ele próprio. Ele está praticando ali o desrespeito com um dos juristas mais veneráveis da história desse país, talvez, pelo único fato de que ele é meu advogado, num processo promovido pelo assistente dele, o desembargador Ayrton Vieira, em razão das críticas que fiz ao voto através do qual ele absolveu um pedófilo. E aí eu me pergunto porque não posso afirmar, porque não tenho o mesmo dom de Machado de Assis e penetrar na cabeça do cônigo Matias, como no conto A Metafísica do Estilo, como não posso eu adentrar na mente do ministro Alexandre de Moraes e, graças a Deus, não posso fazê-lo porque acredito que nenhuma noite do terror do Playcenter na minha infância teria sido páreo para esse tipo de experimentação, mas como eu não posso saber o que se passa na cabeça dele, eu não posso dizer que foi essa a razão. Mas, coincidentemente, e vamos deixar claro, coincidentemente, o Alexandre de Moraes hoje foi descortês, agiu contra a lei, agiu contra a justiça, contra a Constituição, agiu contra o direito, contra a moral, contra a ética, contra a decência e ignorou as palavras de um dos homens mais sábios do direito criminal brasileiro, que, coincidentemente, é o meu advogado. e não podemos encontrar